Já estamos chegando perto da Baixa Grande, quase dois quilômetros de tubulação, está um molecada aí, trabalhando, voluntários aí, trabalhando unidos aí com a comunidade para ver a água chegar. E ainda hoje, ainda hoje, a água vai chegar na cisterna. É, olha aí, a tubulação sendo colocada no chão, já está sendo coberta, para não estragar com o calor, né, do sol, que é muito quente aqui no setão. Então a tubulação vem subterrânea e dessa forma preserva a tubulação. É isso aí. Está descendo, é, vai ficar apegado aqui, no trabalho. Está tomando, né, tem um pouco de terra em tempo, por dentro aqui não tem nada a ver, não. Fazer a tubulação. Temos até o Saulo vindo lá de Minas Gerais aqui, olha só, está trabalhando, só olha a técnica do homem aqui. Olha o moleque, tá bom! Vamos lá, tá aí, baixo. Meu servente! Não vai atender do lado mesmo, não. Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? A bolsa! Cadê a bolsa? Está aqui! Olha os meninos da bolsa! Chegaram! Opa! Ae! Que bagulho! Agora tá me errado, viu? Eu não sabia que ia dar uma errada. Isso. Encosta lá diatinho pra ficar. Litros. Dá pra ver aqui, ó. O próprio equipamento, a caixa. Está aqui, ó. 10 mil litros Aí vai chegar Os canos que estão sendo montados Olha a equipe aí Os trabalhadores Na reta final Os últimos canos Os últimos canos Sendo colados para chegar a água No reservatório de 10 mil litros Aqui na Baixa Grande O Zé Preto veio ajudar, né? Com certeza Olha aí Molecada chegando Cobrindo os canos Temos água, a gente tomando banho Esta é uma imagem Do sítio Baixa Grande Onde Depois de muito tempo Eu estou Vendo um sonho realizado A água Chegando Na primeira cisterna aqui Na Baixa Grande Agradecemos aos nossos parceiros Que acreditaram no nosso trabalho E que investiram Para que isso aqui se tornasse uma realidade Essa água está vindo de 2 quilômetros Essa água está vindo de 2 quilômetros De um poço Que foi perfurado E agora estamos aí Concretizando esse sonho Molecada aí feliz, curioso É a água chegando Enchendo a primeira cisterna Aqui no sítio Baixa 2 Onde nós estamos com um projeto Onde haverá uma ótica comunitária Para plantação por irrigação Obrigado senhor Obrigado Obrigado pelo tom de recorte É o teu amor Muito obrigado senhor E aí Peloca Chegou o dia ou não chegou Você acredita agora Acredito Vai melhorar a vida com a água aqui Vai É isso aí minha filha Eu estou muito feliz também Sonhei Acreditei Esperei Finalmente nós estamos vivendo esse sonho Bastião E aí o que você acha Da água chegando na sua casa A primeira cisterna Que está sendo cheia É boa né Vou estar feliz filho É bom É rapaz Trabalhando bastante não foi? Trabalhando Mas valeu a pena O que você diria As pessoas que Ajudaram aqui E doaram esses canos E que fizeram o poço Para que a água chegasse Você diria o que para eles? Com alegria né Você agradeceria eles? Demais Como você diria para agradecer? Com alegria né E ao pai O pai deus Você diria obrigado a eles? É muito obrigado mesmo Se a água chegasse Que o cabo morria de botar a água Agora o Cheguinho vai descansar É Agora eles tomam a fuga Valeu Palavra do Tião aí Valeu meus filhos Muito bem E a senhora ficou feliz com a água chegando ou não? Fiquei Você acreditava ou não? Acreditava É Eu estou muito feliz também Nessa tarde Ver essa imagem da água chegando lá no poço É Muita alegria Enchendo a cisterna Agora ela vai poder descansar né É Acabou o sofrimento? Acabou A senhora agradece as pessoas que ajudaram? Agradeço Então muito bem Vou passar isso para o pessoal da Rexon Para a empresa Rota do Mar E para os nossos parceiros que ajudaram Nesse projeto Deus abençoe O sonho aconteceu Valeu